Como eu tinha mostrado anteriormente, Merge serve para você unir dois objetos. Então, você... vou criar um box aqui, você seleciona aqui Vertex, e eu quero que esse box se transforme em um triângulo. É claro que ele já tem essa mesh aqui, mas só como exemplo. Então, você seleciona esse Vertex, e esse Vertex vem aqui em Edit Mesh, Merge. Ele vai centralizar aqui, ele vai unir os Vertex. Mesma coisa que você faz desse lado, vem aqui em Edit Mesh, Merge, e você já tem um triângulo. Ok? Então, esse Merge serve para você unir duas peças, como se você estiver criando seus objetos. Geralmente, a gente usa bastante isso quando a gente está criando um personagem, porque a gente cria o torso do personagem, as pernas e os braços separados, né? E depois a gente une as duas peças para criar uma única peça só. Certo? Então, suponemos que isso aqui seja o torso do personagem. Vou vir aqui em Duplicate, com o organismo para baixo. Certo? Vou rotacionar ele. Segurando o J, você dá um Rotate de 15 em 15 graus. Ok? Então, você consegue rotacionar mais preciso. Tá? Então, para você unir essas duas peças, usando o Merge, você, antes de mais nada, precisa combinar as duas peças. Então, você seleciona a peça de cima, seleciona a peça de baixo, ou tanto faz. Vem aqui em Mesh, Combine. Vai virar uma peça só. Ok? Você vem aqui em Face, deleta a face de baixo dele. Deleta essa face também. Vem aqui em Vertex e faz o mesmo processo. Seleciona esse Vertex, esse Vertex. Vem aqui em Edit Mesh, Merge. E você pode usar aquele atalho que eu tinha passado antigamente para repetir a última operação. Selecione esse Vertex, esse Vertex. Tecla G, que vai repetir o último processo que você fez. Esse Merge, esse Vertex, esse Vertex, G. Esse Vertex, esse Vertex, G. Volta aqui no Object Mode. Agora se transforma em um objeto só. Beleza? Então esse Merge Vertex a gente usou bastante. Ok? Tchau. Tchau. E aí